Agradecer ao Grupo, a Helena do Jovem, ao seu, ao Fabiano, aos seus produtores, agradecendo ao Eduardo, que é nosso novo no galerim, e desejar pra vocês uma noite, com muito sal e cabote, com que curva! Com vocês, a Maratona do Carvalho! Agradecer ao Grupo, a Helena do Carvalho! Bom, anunciamos, propagamos, divulgamos, e estamos aqui, ó. Eu tô aqui com o Alceu, tô aqui com o Fabião, pra apresentar pra vocês a turma do pagode. Tá de acordo com as expectativas, Alceu? Muito, Cida, extrapolou as expectativas, né? No friozinho, no salão bem aconchegante, e a gente tá atendendo todo o público de todo o gênero, né? Pagode, sertanejo, que nós vamos começar um calendário pra 2018 também bacana, fim da 2017, mais anos, nós temos o capital inicial, dia 30 de setembro. A procura tá muito alta, a gente tá pedindo pro associado, o anual associado, os roqueiros da região, que se antecipem aos convites, né? Pra não deixar de última hora, nós temos uma parceria com a banda, esses lotes, eles são majorados a cada uma determinada carga de ingresso, vai continuar, a gente tem roupa nova pela frente, skank, certo? Que é a paixão da minha mulher. Aliás, muita gente pergunta, como qual o senhor chegou aqui? A culpada é ela, viu, gênero? A herdeira do Aids, o saudoso Aids. Você que trouxe ele pra cá, né? Trouxe, ele ficou. Trouxe, ficou. Eu tô achando que vocês vão mudar pra cá? Eu acho também. Eu queria agradecer, nós agradecemos a Túlia, a Cachaça da Túlia, a Mococa S.A., o Doces Biba, que deram os brindes mocoquenses, a Rita, que fez o Camarim, com a Sueli, que dá a EME, a Fofa, que tá aqui registrando tudo. Isso aqui, tudo isso que tá acontecendo no trabalho de equipe. Aliás, pra falar em equipe, nunca vi uma equipe tão grande, igual desse grupo de Turma do Pagode. 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 7, 7, 8 6, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8 8, 9, 10, 8, 9, 9, 9, 11,11, 7, 8, 9, 11, 12,32, Música Divulgamos, propagamos tudo e estamos aqui com o grupo mais esperado, a tema mais querida do Brasil, a tema do pagode, é o que a gente fala, que todo mundo fala, estou aqui com o Leizinho, que é o representante desse grupo enorme, eu nunca vi, o porta-voz, o porta-voz, eu estava vendo a história de vocês, começou com a arte de amarça, tocava mais samba e aí viraram pagodeira, eu sempre gosto de perguntar essa coisa da diferença do pagode e do samba. Na verdade a gente sempre cantamos, o grupo todo, sempre cantamos samba e o nome antes de se tomar do pagode era arte de amar e o arte de amar a gente tinha uma roda de samba em São Paulo que a gente cantava mais sambas antigos e tal, mas sempre com o mesmo... Não combinaria arte de amar e aí onde foi que surgiu o turma do pagode. Você acha que foi o pulo do gato? Eu acho que foi o grande, a impulsão que a gente precisava, mas sempre cantando, sempre cantando samba, que nem falava, a diferença do samba e do pagode, não tem, a gente... Tá ultrapassado? Tá com os dias contados, tá com os dias contados, pra falar a verdade ele tem mais 13 dias. Ai, vou tirar isso daqui. Tem mais 13 dias esse banner aqui, essa turnê vai se encerrar daqui 13 dias. Agora, me fala uma coisa, como que é ter o Neymar, no playlist dele ter vocês, assim, no top 10? A gente fica feliz, né, porque o Neymar já nos conhece desde... antes dele ser o Neymar que é hoje em dia, então é um menino que não mudou as essências, sempre gostou do turma do pagode e a gente fica feliz de poder vê-lo aí fazendo campanhas e ouvindo, né, nossos... Colocando nas... nessa semana mesmo, ele tava fazendo uma campanha, um negócio lá, propaganda e a música de fundo, a gente fica feliz. Os clipes de vocês são bem sensuais também, o Neymar também tá entrando nessa onda, é uma produção especial? Então, fizemos um clipe e colocamos o Denilson, né, o Neymar, que é um grande amigo nosso, o Penta campeão aí pela seleção e que combina demais e que conhece o turma do pagode, então chamamos ele pra participar do clipe e deu super certo, a galera vem... Vem gostando do resultado, vem aprovando e quem sabe um dia a gente não convide aí, a gente não convida o Neymar e ele vem... Já tá dentro! Faça essa parte aí no clipe do turma do pagode. Bom, eu não vou mais tomar tempo porque já tô atrasado, eu só quero dizer o seguinte, Mococa é muito quente, hoje frio, hoje gelado. E eu acho que cobre bem esse tal de cobertor de orelha, hein? É, então... Acho que rola, hein? Mas eu acho que a intenção foi essa, Deus é tão bom com a gente que até hoje, Mococa que é um calor danado, né? É, cobertor de orelha, e é uma expressão antiga essa. Exatamente, e pra falar uma coisa tipo, fora de São Paulo, assim, interior de São Paulo, você vai pro estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, o pessoal não sabe o que é cobertor de orelha. Você é que é cobertor de orelha? Então, a gente sabe bem, mas aí é bom que o pessoal vem e pergunta, mas o que é o cobertor de orelha assim arrisca? A gente explica e o pessoal acaba gostando, então... Dá pra fazer um ensaio? Claro, vamos lá. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Do rebola. Vai o refrão? Pra esquecer da vida, filme o comigo, cobertor de orelha, sem papo de amiga e quando a luz apaga. Aí que a gente vai deixar rolar. Deixa rolar. Pra esquecer da vida, filme o comigo, cobertor de orelha, sem papo de amiga e quando a luz apaga. Aí que a gente vai deixar rolar. A gente vai deixar rolar. Fala galera, aqui quem tá falando é a rapaziada do Turma do Pagote. Nós estamos juntinho no programa Tenda da Cida. É isso aí. E a noite agarradinha, só curtir o amor. Pra esquecer da vida, filme o comigo, cobertor de orelha, sem papo de amiga e quando a luz apagar. Aí que a gente vai deixar rolar. Deixa rolar. Pra esquecer da vida, filme o comigo, cobertor de orelha, sem papo de amiga e quando a luz apagar. Aí que a gente vai deixar rolar.